A Secretaria Municipal de Saúde faz alerta para o baixo índice de cobertura das vacinas contra HPV, sarampo e febre amarela. A reportagem é da Beatriz Benedetti. As taxas de cobertura vacinais estão em queda em Três Lagoas. E essa situação pode ocasionar o retorno de doenças que estavam erradicadas. A situação é preocupante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, se torna indispensável ampliar as coberturas vacinais, principalmente nas crianças. O setor de imunização alerta sobre o baixo índice de vacinação contra HPV, sarampo e febre amarela. A coordenadora do setor, Humberto Azambuja, explica que por conta das férias e viagens de fim de ano, a vacinação não se torna uma prioridade para a população. Fazendo com que muitos não preencham o esquema vacinal neste ano. Nós já esperamos essa procura diminuída. A gente vem seguindo números razoáveis durante o ano. E a nossa preocupação é justamente por conta das festas. As pessoas deixam de procurar a unidade de saúde para a vacinação. Então, nós temos ainda um déficit de números mesmo. Nós temos que atingir pelo menos 95% das vacinas da primeira infância. Uma cobertura que o Ministério da Saúde nos coloca. Então, a gente espera conseguir. Porque a gente sabe que diminui a mesma procura neste final de ano. Ainda, a coordenadora destaca quais são as principais preocupações diante da baixa procura pelos imunizantes. São duas preocupações. A gente não atingir a meta, não ficar protegido realmente contra aquela doença. E o fato da pessoa esquecer de voltar, né? Acaba aí achando que está tudo ok e atrasa então essa procura, atrasa a atualização do esquema vacinal da criança. As vacinas são a garantia de proteção contra diversas doenças. E se atentar para a atualização do esquema vacinal da criança, é parte importante do processo. Quem entendeu bem essa tarefa foi a dona de casa, Maria. Ela levou o bisneto de sete anos para se vacinar. Garantindo mais uma dose do imunizante para que ele fique protegido e complete sua carteira de vacinação. Eu trouxe meu bisneto. E qual que é a idade dele? É, sete aninhos. Qual que é a importância de você te trazer ele aqui para vacinar? Eu trouxe porque é para evitar de pegar esse vírus, né? Que é tão perigoso, né? Então a gente cuida. Ele está com todas as vacinas em dia? Todas em dias, tá? De acordo com um relatório da Coordenação Municipal de Imunizações, com os dados de janeiro até novembro deste ano, em Três Lagoas a taxa mais alarmante é pela procura do imunizante da HPV. A meta é atingir 80% do público-alvo, mas até agora o município conseguiu atingir apenas 16,7% deste público. Além do HPV, que é destinado para meninas e meninos de 9 a 14 anos, a procura da vacina de sarampo também está baixa. A vacina é destinada para crianças de seis meses a quatro anos. Estibulada com 95% de cobertura, atingiu somente 43,86%. Outra taxa preocupante abaixo da meta é a poliomelite, também conhecida como paralisia infantil. Ela ameaça retornar ao país após 33 anos desde o seu último registro em território nacional. É destinada para crianças de um a quatro anos e tem a meta de 95% de cobertura. Mas em Três Lagoas, registrou apenas 77,39%. Mas como reverter essa situação? Humberto destaca que as unidades de saúde estão com demanda espontânea, mas que firmaram parceria com a rede de educação. Portanto, quando forem feitas as matrículas e rematrículas nas unidades escolares, é necessário que a carteirinha de vacinação esteja em dia. Nesse momento nós estamos com a demanda espontânea. Nas unidades de saúde não faremos nenhuma campanha específica, porque são vacinas de rotina. Então, a gente está anunciando isso realmente na mídia, para que essas pessoas se atentem a olhar na cadena de vacinação da criança. E também a parceria com a rede de educação, tanto o município como o estado, para que essas crianças possam procurar a unidade para fazer a rematrícula, precisa levar a declaração da vacina em dia. Então, é uma forma de estar resgatando essa informação. Muitas vezes a pessoa esquece e só lembra quando é solicitado esse documento para rematrícula escolar. As vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde. Basta procurar o mais próximo da sua casa. Para ser imunizado, o adolescente deve ir acompanhado pelo pai ou responsável.